E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é um prazer e este é o RetroGamesMR 3.0. Vídeo de hoje, segundo estágio do Vendetta, do Mami, os arcades antigos, certo? Quem puder já deixou o likezinho no vídeo, muito importante dar aquela força, compartilhe, avisa a galera, se inscreva nas redes sociais, estão por aqui pela tela e bora pro vídeo. Isso aí galera, partiu agora, vamos enfrentar a próxima fase, lembrando, nós somos aquele lutador de MMA aposentado, o Hulk, vai dar porrada aqui. Aqui, eu posso deitar do batendo, eu não sabia disso. Ah, que maneiro, agora toma. Toma. Ó, eu posso derrubar aquele andaime a princípio, pelo que eu entendi. Só que primeiro eu tenho que vencer essas galera aqui, que estão... Ó, derrubar. Tá, aqui eu vou pegar... Não, tem que pegar o de soco. Vem. Ah, fala sério, está muito lento. Toma. Agora sim. Toma. O que acontece se eu bater aqui? Não sei. Ah, eu posso derrubar ele lá de cima, agora já caiu, né? Beleza, peguei. É cheio dos recursos, né? Eu não sabia que, por exemplo, que eu caído no chão podia bater de chute. Esse tiozinho aqui vai levantar mais uma vez. Toma. Grudei na parede de novo. Lembrando, pessoal, quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. Se inscrever, dá aquela força. Eu estou aqui com o Hulk, o lutador de aqui do Wesley, não sei como é que se chama. É a luta livre americana, aquela lá que é toda teatral e tal. Mas esse aqui é violento. Gastei toda a Lucil, mas derrotei esse cara. Agora eu estou ficando aí sem vida. Tem que dar um jeito. Opa, comida, comida. Come comida. Aí, beleza. Quebrar a cara desses loucos aqui. Toma, toma, toma. Chute na cabeça. Jogo extremamente delicado. Agora eu vou lá, golpe de luta livre. Beleza. Vou botar ali com a foquinha, vou dar um kick nele. Tá, não precisei cair na cabeça. Ah, é, os bichos de cabelo vermelho, ele tem tudo para ser complicado. Ah, isso é muito lento. Toma. Agora eu vou dar uns golpes aqui de luta livre. Ah, peguei a faquinha, agora vai ser a luta justa. É, esse faquinha. Volta aqui, cara. Esse faqueador não está com medo de vir. Toma, toma. Golpe de luta livre. Ah, errou. Golpe de luta livre. Beleza. Põe para o saco, os cabeleiros vermelhos. Tem uma garrafinha ali. Ah, deve ser aqueles que colocam o Molotov. Não. Ah, é, beleza. Toma. Ah, droga a faquinha. Volta pra aqui, volta pra aqui. Dá umas facadas nesse bicho. Volta aqui, volta aqui. Agora não enxerga mais. Tem uma cabeça azul, parece. Fora ali de coisa. O que é aquilo? Não dá pra enxergar? Volta pra cá, ó. Tem que dar mais faqueada nesse gordo aqui, seja lá quem for. Ah, o lutador. Esse aí é a luta livre mexicana. Eles que usam máscara. Ai, tô apanhando. Ai, caramba, eu morri. Vou dar mais um crédito aqui. Ai, caramba. Vamos meter porrada nele. Agora aqui, ó. Também sei esses golpes. Também sei esses golpes. Também. Toma. Aqui, ó. Vou botar livre a minha área, compadre. Toma. Toma. Mais uma. Toma. Ah, não chega a vida dele. Toma aqui, ó. Aí, já era. Beleza. Vou entrar. É um elevador. Ficou meio bugado aquela cena ali. O elevador meio por cima. Os cabos vêm por baixo. Sei lá. Ficou meio bugado. Mas tá valendo. Pessoal, não esqueça de deixar o likezinho muito importante. Dá aquela força. Ali os quadras estão de volta. Aí, desci. Agora sim eu consigo. O soquinho é muito curto. Aí. Oh, isso. Tomei um arrasteiro do balde. Aqui, ó. Deitado aqui, eu boto vocês aí, ó. Toma, louco. Toma. Aqui não tem perdão. Aqui, ó. Aqui é a caixa na cabeça. Toma. Beleza. O que que é isso aqui? Aqui, ó. Golpe gelo do solívio. Ah, errei. Ah, que bala. Vou dar de tijolo na cabeça dos caras. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, tentou virar aquele troço ali, ó. Toma, tijolado meus corno. Vamos desviar aqui da sombrinha. Agora vou dar caixa. Cachorro quente. Pegado, né? Melhor do que nada. Opa, chegamos no boss. O Joey, o... O Sugi. Vai tomando porrada. Ah, o cara do... Ah, eles lutam com corrente. Levanta, imundice. Olha, esse Joey, o Sugi aqui, tá... O companheiro dele... Ah... Quase morrendo. Não, volta, 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 volta. Quase de um instante. Vamos trocar o personagem? Não. Não. Vamos com o mesmo. Ah, e esse comparsa dele tá dando mais trabalho do que ele. Toma aqui meus golpes de... Ai, me agarrou. Solta, 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 solta. Solta, solta, calma. Solta. Olha ali, fiz um golpe especial com quem eu sabia. Toma. Ah, moleque doido. Toma agora. Toma golpe especial. Golpe especial. Toma. Aqui não tem essa. Aqui, ó. O Hulk. Ele detona. O detona Hulk. Ah, me segurou de novo. Me solta, me solta, me solta. Opa. Eu nem sei como é que eu tô fazendo esse ataque, pessoal. Mas tô fazendo. Hum, é mesmo. Toma. Agora que eu só mais um. Errei. Toma. Toma, moleque doido. Agora, toma mais um. Toma mais um. Aê. Eu ainda finalizei com o especial errado. Mas tá finalizado, pessoal. Ih, não é boss. Me dei mal. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Esse cara me deu um pau. Cheguei no boss. Será que tem o mais complicado ainda vindo? Ah. Referências, pessoal. Street of a Rage, Final Fight. Todas. Tem uma fasezinha no elevador. Eita, mano. Ah, cara. Pô. Os caras voam. Que negócio é esse? Levanta, cara. Ah, e esse aqui tem cara de vilão. É verdade. Mas não. Será que não é boss também? Eita, tô morrendo aqui. Eita, mano. Sai pra lá. Me alivia. Vaza, Jason. Toma. Cobra e Jason vazem daqui os dois. Agora eu preciso dessa energia. Levanta. Levanta. Toma. Ah, fala sério. Eu não posso ser atacado pelos dois lados. Levantou. Levantou. Bateu. Aí, bate nele, rapaz. Bate nele, Hulk. Pegar a energia. Derrubar estranho aqui na cabeça do outro. Pegar aqui um saco de alfafa. Tocar na cabeça. Vamos lá. Vem, Jason. Vem. Toma. Toma, Jason. Ah, então vai pegar a Lucil, né? É o que quero. Vem pra cá. Aí, vem, 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 vem. Agorda, agorda. Toma. Tá te grudando na parede também, Jason. Vem, vem, vem. Só levanta, só levanta. Ah, malandro. Me enrolou, né? Ah, sem vergonha. Tem um dashzinho, né? Eu errei. Toma. Esse cara tem que matar ele a fase toda? Não sei. Ele não vaza? Ah, fala sério. Levanta, cara. Não é pra bater sentado. Toma. Foi. Beleza. Pega a Lucil. Beleza. Peguei a Lucil. Vamos derrubar esse trem aqui. Ah. Aí, cara na cabeça. Pegar a energia. Levanta, mano. Toma. Aqui, ó. O cara aqui nas correntes, ó. Toma, também. Aqui, ó. Vem cá, outra corrente. Toma, também. Aqui também é outra corrente, ó. Toma, também. Aqui. Ah, quase, ó. Agora eu virei errado. Agora eu queria levantar. Toma. Agora eu virei errado. Ah, acabou. Acabou. Ah, tô põe de corrente, não. Levanta, mano. Ah, os golpizinhos dele não suga muito, parece. Aqui, ó. Tô tomando dano. Toma, toma. Eu tô dando de chute um saco. Os caras, os caras não morrem. Vai, vai. Esses caras das correntes são apelador. Saiba lá. Ah, é. Tu vai nessa, né? Também sei fazer isso. Toma. Golpe. Aí. Golpe de... Como é que é? Luta livre. Beleza. Vamos ver correntinha. Tá acabando as vidas. Vamos dar um crédito básico aqui. Oh, tem alguém aqui? Ah, caramba. Eita, aquilo lá sim tem cara de chefão. Já avisei que vai dar merda isso. Missing Link. Link perdido é o nome do chefão? Deixa eu ver o tamanho do bodega. Meu Deus, parece o Guernardo, só que cabeludo. Ah, a corrente dele tem mais alcance que a minha. Vai lá. Cadê o start? Ah, quero mesmo. Vamos lá. Fase é tua. Vamos lá, aguenta. Ah, ele vai de sentada, cara. Levanta. Vamos lá. Vou ter que bater nele antes que ele me bata. Hum, é mesmo? Ah, ele dá... Dá um especial. Ele abre os braços e dá um ataque de asa. Aí me lembrou. Levanta, rapaz. Isso aí lembrou o bactéria que tinha no Dragon Ball, né? Com o Goku criança. Vamos lá. Vamos de vida em vida que a gente consegue. Vamos se eu pudesse libertar ela aqui. Vem, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Xô, 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 Xô. Ah, maldito. Levanta. Para de bater, levanta. Aqui, ele tá tentando me dar um ataque de chubasa. Aqui, ó. Toma. Esse ataquezinho especial de luta livre sugou bastante. Ai, agarrou na cabeça. Me solta, me solta, me solta, me solta. Ah, nós morremos. Ah, errou. Aqui, ó. Te derrubo, te derrubo, te derrubo. Te derrubo. Ah, não. Esse ataquezinho... Ai. Droga. Precisa ter morrido agora. Nossa, rapaz. É do Hulk. O pessoal não tá entendendo. Ah, 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 ah. Aí, Hulk. Só mais uma. Ah. Mais uma acertada, né, Hulk? Aí. Hulk na área, pessoal. Ih, foi lá alguém desresgatar o... Quem é aquele bichinho lá? Ih, sequestraram a nossa sequestrante de novo. Certo, pessoal? Que merda, hein? Pessoal, passamos do estágio 2 do Vendetta. Quem quiser deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. Próxima fase estágio 3. Aquele sacana ali, sequestrou a nossa menina que a gente tinha recém recém. Desgatado do Bactéria. Muito obrigado pela atenção a todos, pessoal. Se vocês quiserem que a série siga, deixa o likezinho, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreveu. Se você já é inscrito, compartilha o vídeo, dá aquela divulgada básica. No Instagram, arroba RetroGamesBR30. Twitter, arroba RetroGamesBR30. Facebook, RetroGamesBR3. Discord, tá o link por aí, não sei de cabeça. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho